O presidente Jair Bolsonaro reagiu à campanha Bolsonaro não mexa no meu salário, dizendo que em 2023 ele vai aumentar o salário mínimo, as aposentadorias e as pensões acima da inflação. Mas a Lei de Diretrizes Orçamentárias diz que o salário mínimo de 2023, e a lei já foi aprovada pelo Congresso, vai ser de R$ 1.294. Isso significa um reajuste de 6,7%. Pela lei, o ajuste do salário mínimo, o aumento das pensões, das aposentadorias e do salário mínimo, vai ser de 6,7%. Mas a inflação hoje está em 7,2%. Então, pelos dados de hoje, o reajuste já aprovado por lei, o aumento já aprovado por lei, é menor do que a inflação. Bolsonaro está mentindo? É bom saber, né? Porque se vocês vão votar num presidente que agora diz, depois de uma imensa pressão, que vai dar um reajuste maior do que o que ele pôs em lei e aprovou no Congresso, parece um problema, ou pelo menos deveria levantar algumas dúvidas.